No aniversário de Trisidela do Vale, o deputado Vinícius Louro traz de presente pra você, Toca do Vale! Ai meu Deus! O rei está de volta! É dia 8 de novembro da Praça de Aventos, em Trisidela do Vale! Toca do Vale! Em comemoração aos 21 anos de nossa cidade! Essa é imperdível! Toca do Vale! Domingo, dia 8 de novembro, na Praça de Aventos! Apoio, deputado estadual Vinícius Louro, Raimundo Louro, governo do Maranhão e prefeitura de Trisidela do Vale, o futuro maior!